Música Olá você que acompanha o nosso canal, eu sou Márcio Lianza E eu sou Sinti Catalice, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante com você que usa as redes sociais Mas antes, você que não é inscrito em nosso canal, aproveita e faça sua inscrição Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam e deixe o seu joinha para nos ajudar com o nosso conteúdo Todos nós que usamos as redes sociais sabemos que todos os dias aparece postagem de outras pessoas nas nossas timelines E aí é onde está o X da questão Muitas das pessoas compartilham e comentam vários assuntos sem saber a procedência desses assuntos Não procuram saber a veracidade das coisas, se é uma mentira, se é real ou se não é Não procuram saber se é uma calúnia, nós estamos aqui para falar com vocês sobre as postagens falsas Que acontecem nas redes sociais e muitas das pessoas ajudam a compartilhar essas mentiras por aí Quando chegar na sua timeline, uma foto ou uma notícia para o quanto você compartilhar Leia, vá lá, vê se o site é confiável, se realmente a pessoa existe, se é fake ou se não é Então não fique espalhando mais e mais a postagem Infelizmente, todos os dias vemos nas nossas redes sociais postagens que são falsas E o pior é que muitas pessoas que são esclarecidas compartilham essas postagens falsas E por que elas compartilham? Compartilham muitas vezes porque não vão com a cara daquela pessoa Que está lá na foto do poste Porque não compartilham do mesmo pensamento daquela pessoa Só que aí vai um grande problema Quando você compartilha algo que não é verdade nas suas redes sociais Você está ajudando a disseminar o ódio contra outras pessoas Você não pode estar espalhando mentiras simplesmente porque você não vai com a cara da pessoa Porque você não concorda com o pensamento daquela pessoa E o Brasil está cheio disso Quando você não concorda com algo, as pessoas inventam mentiras e jogam nas redes sociais Então tem várias mentiras nas redes sociais E outra coisa também Chegam muitas notícias falsas na nossa timeline E a gente às vezes ignora A gente ignora porque a gente às vezes procura para saber se realmente é verdade Mas mesmo a gente procurando se é verdade ou é falsa A gente não compartilha Não comentamos Porque às vezes você comenta e comenta Seu comentário é um comentário com ordem É um comentário desagradável É uma piada Então às vezes procura não comentar, não ver O que acontece é o seguinte Quando você está compartilhando uma mensagem falsa Uma postagem falsa nas redes sociais Você está ajudando a disseminar uma mentira E aí vai um grande recado para você Todas as pessoas que lhe conhecem estão vendo aquele ato que você está fazendo Quando você compartilha uma postagem na internet Que ela é falsa e diz muito respeito de você E não da pessoa que está sendo compartilhada Seu caráter que diz respeito a sua honestidade Porque eu acho que uma pessoa que tem caráter Ela não vai estar disseminando mentiras por aí E nem vai estar querendo prejudicar ninguém Quando chega na nossa timeline que a gente faz A gente lê A gente vai lá e excluir Então é o seguinte Mão cegada aí para você que está vendo esse vídeo Seu amigo Chega que chegar com coisas na sua timeline Não passa para frente Procure saber que é verdade ou não Mesmo que você não vá com a cara da pessoa Do político, do artista Não passa para frente aquilo que não é verdade Ok? Não ajuda a disseminar o ódio no país Onde já está cheio de ódio e ficou para todos os lados Quando você vê uma postagem falsa na internet Denuncia ao Facebook ou ao Instagram E alerta os seus amigos para não estarem compartilhando E pagando o mico De estar compartilhando uma postagem que é falsa Uma coisa que nem existe E aí mostrando um pouco do caráter da pessoa que está fazendo aquilo Porque muitas vezes você comenta Você compartilha achando que você está abafando Mas você está pagando o mico E compartilhando histórias que não são verdadeiras Que só vai dizer muito respeito do seu caráter Porque se você é uma pessoa que tem caráter Você não vai estar disseminando mentiras por aí Então faça a sua parte Quando aparecer uma postagem falsa Denuncie além dos seus amigos Porque a postagem é falsa Então não compartilhe Esse foi o nosso recado para você Diga não às postagens falsas Diz aí o que você achou desse nosso vídeo Sobre as postagens falsas Deixe o seu comentário O que você acha a respeito desse assunto E alerta os seus amigos Aproveita e compartilha esse vídeo Para que mais pessoas vejam Faça a sua inscrição no nosso canal Divulga Remis de Região Dá aquele joinha E até o nosso próximo vídeo Tchau